Música Muito bem vindos a mais um Cozinhando com Pieretti Hoje mais uma receita aqui no canal pessoal Hoje vai ser um vídeo especial O canal completou 50 mil inscritos Para comemorar eu vou estar trazendo aqui hoje no canal Chauarma ou Kebab Nunca escutou falar churrasquinho grego Hoje aqui no canal pessoal Eu consegui aqui o print na hora que o canal completou 50 mil inscritos Agradeci demais, postei no meu Instagram Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui no canal Já deixa seu like, ative o sininho e vamos para o vídeo Como está começando agora o nosso vídeo Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo do Youtube E eu vou falando passo a passo Para você que quer fazer juntinho com o Cozinhando com Pieretti Vamos começar primeiro com o tempero da carne Porque a gente vai ter que deixar esse tempero marinando por uma hora Então vamos começar pela carne Quatro dentes de alho grande Está adicionando aqui Está colocando agora um pedaço de gengibre Vai ser desse tamanho assim, mais ou menos, tá pessoal? Eu tirei a casca, cortei em cubinhos E vou bater junto com o alho Todas as medidas daqui para frente Vai ser uma colher de café, tá? Vou começar aqui com uma colher de café de orégano Uma colher de café de tomilho Agora uma colher de pimenta calabresa em flocos E seis folhas de hortelã Então já vou estar adicionando aqui, ó Nesse recipiente São bastante temperos, tá pessoal? Então vou estar adicionando agora Uma colher de café de noz moscada Já está moída ela Uma colher de café de cominho Em pó Uma colher de café de páprica doce Uma colher de café de açafrão Eu vou estar adicionando também Uma colher de café de pimenta síria Que vai dar um gosto todo especial Uma colherzinha de café de sal Então vou estar adicionando agora Meia xícara de azeite Então agora a gente vai espremer dois limões Então agora para finalizar Vamos colocar aqui, ó Limão siciliano em pó Se vocês não tiver em casa Vocês podem usar as raspas de limão também, tá? Você pega um limão Tira as raspas dele E adiciona E a medida vai ser uma colher de café também, tá pessoal? Então já está pronto aqui, ó Nosso tempero Vocês misturam tudo aqui, ó Então está um cheirinho aqui, ó Maravilhoso Com certeza esse tempero aqui É uma explosão de sabores, tá pessoal? Agora a gente vai estar usando Dois quilos de miolo de alcatra Eu cortei assim, ó Tá vendo, ó Pedaços grandes, ó Um dedo mais ou menos, ó De grossura Vamos colocar aqui, ó No tempero Passar assim, ó Os dois lados, ó E já vamos deixar aqui, ó Marinando Então está aqui, pessoal Tempero muito gostoso Eu não acrescentaria mais nada E nem tiraria nada Tá muito gostoso esse tempero Agora vamos deixar ele marinando aqui, ó Por uma hora Enquanto isso, vamos fazer os outros processos Então aqui eu tenho Meio quilo de linguiça toscana Eu retirei a pele dela, ó Tá vendo, ó Retirei toda a pele da linguiça toscana Vou estar colocando Duas colheres de sopa De creme de cebola Que vai dar a liga E uma colher de sopa De alho em pó Se vocês não tiver o alho em pó Pode ser dois dentes de alho Bem picadinho Então, quanto a carne estava marinando Comprei o pedaço E cortei ele em fatias 500 gramas de bacon Um pimentão em rodelas Uma cebola média Cortei em rodelas Quatro pedaços de abacaxi Além de amaciar a carne Vai dar um sabor todo especial Aqui, ó Para o nosso churrasquinho grego, né Nosso shawarma Então vamos começar agora A montar a nossa base Eu consegui essa cebola, pessoal Se vocês verem aí, ó No supermercado maior que essa É melhor Sabe aquelas cebolas bem gigantes Que eu fiz até o Outback aqui, ó Aquelas cebolas do Outback Se você conseguir encontrar É melhor porque ela vai ser a base Do nosso churrasquinho Vocês vão cortar aqui a ponta dela Porque aqui, ó Ela vai ser a base, ó Aqui está a nossa cebola grande Vocês vão pegar uma forma Que vai no forno Vai colocar papel alumínio Lembrando que a parte brilhante É em contato com o alimento Vocês colocam uma tira grande Desse lado E a outra tira Desse lado aqui, ó Vocês vão pegar aqui, ó A cebola, né Cebola grande Vai colocar aqui, ó No centro Da nossa forma Então vamos estar usando agora Quatro palitos Está vendo, ó Para churrasco Parte Pontuda Eu vou colocar aqui, ó Na cebola, ó Que é ela que vai ser a base, ó Vocês vão pegar aqui, ó Um pedaço da carne Lembrando que eu deixei marinando Essa carne Por uma hora Vocês vão colocar aqui, ó Bem no centro, ó A fatia de bacon Vou colocar aqui, ó Outra fatia Desse lado, ó Agora vocês vão colocar Algumas rodelas aqui, ó De pimentão As rodelas de cebola Uma rodela de abacaxi E a nossa linguiça Toscana, ó Vocês vão colocar assim De lado, ó Repetir o processo Colocar de novo aqui, ó A carne Vocês apertam As duas fatias de bacon O pimentão As rodelas de cebola O abacaxi Linguiça toscana Agora, por último Vocês deixam Um maior bife Para finalizar Os últimos dois pedaços De bacon Agora vamos cobrir Com papel alumínio Então tá aqui, ó Pessoal Consegui cobrir Toda, ó Tá vendo? Com papel alumínio Lembrando que a parte brilhante É em contato com o alimento Para acompanhar Pode ser Ou pão árabe Tá vendo? Pão tipo árabe Ou então pode ser Pão francês também E vamos ver No detalhe Como que ficou Com papel alumínio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto